Tempo short, black bone no beat Minha mãe nem curte, marca mais, eu vou chalar de gote Vou deixar a homeira só pra que minha filha defrote E hoje meu kit novo tem, desca só no coach Deixa eles falar, quem tem razão não discute Minha mãe nem curte, marca mais, eu vou chalar de gote Vou deixar a homeira só pra que minha filha defrute E hoje meu kit novo tem, desca só no coach Deixa eles falar, quem tem razão não discute Yeah, 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 deu pra perceber Faço falar, difícil fazer, viajando o mundo inteiro Com medo de avião, família em primeiro É minha religião, mais rico do que o egg As caixa é toda em baby, cala a boca mano Eu sei que cês são fake E ela joga a bunda, só tô de kit novo Fala pra essa bitch, para de babar meu ovo Colecionando mais haters do que eles Fazendo em um minuto o que cês não fizeram em um mês Yeah, yeah, dá uma honra ser odiado por vocês 20k na minha conta, 20 na conta do black Hoje eu tô suado, apago o VIP, acende o beck Não quero dirigir, vou piar de Uber Black Sessão de estúdio, vou tacar fogo na track Desculpa, bebê, saudade de você Só mensagem ouvi, só não dou pra responder Tô indo pra turnê Na volta eu te compro um buquê com meu cachê Minha mãe nem curte meca, mas eu vou chalar de gude Vou deixar o melhor só pra que minha filha desfrute E hoje meu kit novo tem, desca só no gude Deixa eles falar, quem tem razão não discute Minha mãe nem curte meca, mas eu vou chalar de gude Vou deixar o melhor só pra que minha filha desfrute E hoje meu kit novo tem, desca só no gude Deixa eles falar, quem tem razão não discute É um lane, nem curte o marco Mas eu vou enxalar de quote Hoje meu kit novo Três garçom no quote É um lane, nem curte o marco Mas eu vou enxalar de quote Deixa eles falar Quem tem razão não discute Deixa eles falar